Escuta, não tem ninguém precisando de baú de Lander aí não, estou vendendo o meu, baú com bagageiro e encosto, baú give, bagageiro give e encosto, encosto não é aquilo que você tem, que você tem aqui na igreja, é para o seu garupa ficar confortável, feliz, etc, eu coloquei na fanpage, mas ninguém, só um cara de Teneré se interessou, então é assim, eu joguei o almoço no Mercado Livre, mas sabe como é que é Mercado Livre, né, começa lá, Pô, você não quer trocar por duas bolas de futebol e um par de meia? Tipo, ah, eu tenho o CD do Metal Gear Solid e um controle do Master System, você não quer trocar pelo bagageiro? Estou com o Corsal 2 aqui, me fala uma coisa, está escrito Lander no anúncio, mas esse bagageiro serve na ZX11 97? Então é assim, está lá, entendeu? Mas eu gostaria de vender para vocês, cadê os caras que tem Lander aqui que quer ficar feliz, quer levar suas coisas, capachuba, cadê a chamar a capachuba, capachuba? Vamos colocar a capachuba? Porque eu vou te falar uma coisa, quando você acha que não vai, vai! Eu gosto sempre, quando é possível, matar a moto na embreagem, para poder ver como é que está o freio, o disco, o dianteiro e tal, não sei o que, Se está frenando legal, se está contente, está feliz, está agradável, fica legal assim, é melhor! Beleza, mestre, está um pouco carregado aí, né? Caraca, o que é aquela cesta de Natal? Nada, é, a gente faz aqui, para cachimbo, para os corchinhos, eu não sei, isso aí, isso aí, isso aí, eu vou fazer carrafa cortada, Eu vou fazer carrafa cortada para dar para o dinheiro de trabalho, e essas corra para fechar no baú, não vai nem fudendo, porque não tem formato, né? Sim, as carrafas estão todas aqui, beijinho, para cá, é, está certo, está certo, está certo! Valeu, meu velho Meu nome é Gansurazo e está começando mais um escape na cidade Meu nome é Gansurazo e está começando mais um escape na cidade tá foda não estou tendo tempo nem para fazer mais nada nessa vida de meu Deus irmão, deixa eu te falar estou atrasado com as coisas o Cider o Groco me entregou, tá? obrigado irmão, era para ter te agradecido há 4 semanas atrás, mas está aqui quer? veja só aqui eu vou colocar na lavada da Lander e vou te colocar na parede dos famosos que você é pop os 4 cantos aqui tem adesivo você me mandou quantos deixa eu ver olha aqui também já tem um Outsider o azar beleza? beleza então tá bom eu tenho que descer para vocês pau no camaro né? tem que ter o pau no camaro meu irmão porra então você vai ver aí né? caralho velho caralho velho é agora é agora pau no camaro mano porra pau no camaro mano não pera aí pau no camaro não não porra aaaah caralho me fogue aí ia ser bom no camaro porra não não eu não vou assistir pera aí pera aí caralho não é a hora é a hora aaaah vamos lá vamos dar like aqui ó porra porra não deu ainda porra quase bati o carro não deu porra e aí tem um outro também que é muito bom que o reconhecimento é tudo reconhecimento né velho o cara tá com a câmera aqui a molecada venda lá os caras não sabem nem quem era eu mas gostava da câmera então reconhecimento também é tudo vocês vão ver aí beijo ganso você gosta né? eu sei que você gosta dá tchau aqui filho dá? ae boa manda um beijo pra sua mãe pro seu pai pra todo mundo salve sal tem canal do Júlio? Dorival Careca Dorival Careca? não Dorival não não Dorival já é feio Dorival é pior velho tá bom? é Dorival Careca valeu valeu pra caraca aí eu quero meter um Dorival Careca ainda que é luxo né velho porque Dorival Careca já é feio Dorival é lindo camisetas moletom etc eu já entreguei todas faltam duas tá? faltam duas mas é o seguinte o Rodrigo é sabe qual que é a merda mano? a merda é que assim tá faltando o pano da manga então tá montando eu vou tentar te entregar aí mas pro natal não vai chegar velho fodeu e o outro cara que eu quero agradecer que faz só dois meses fica com as minhas costas velho o Eduardo Cangenar que me trouxe velho o ritmo do Apex o que que é o Apex pra você irmão? o Apex é o ponto G da curva você não sabe o que é ponto G né irmão? você fica no computador direto batendo punheta não sabe o que é isso né? o dia que você achar você pode se considerar já um homem de sucesso é difícil e o Apex da curva pra um cabaço é a mesma coisa ele nunca acha e se caga inteiro então o Apex ele é o ponto G da curva é hora que você deixa de punhentar pra abrir acelerador e ser feliz Eduardo obrigado viu? valeu mesmo é nóis eu só precisava te agradecer dois vezes atrás mas é assim quando eu falo pra você que tá corrido tá corrido de verdade entendeu? não é assim ah eu gravo quando eu quero eu faço não sei o que não sei o que lá mas tá tudo regalado toda segunda toda quinta não porque ó eu gravo assim mas pô galera eu tenho outras coisas pra fazer eu quero a quinta, sexta não eu não me preocupo com não sei o que com like lá 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 então pega essa filho sabe por que? é simples você vai num ponteiro de 20 reais tem um cartaz ali Larissa ricota a xoxota hoje a noite aí você paga 20 e pau o cara já vem lá o sommelier dos feinha irmão você vai entrar 20, textão e 5 vou tirar um drink aqui e tal dancinha 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 Priscila chega aí dança tal nome aleatório tá não fica tranquila não precisa ficar brava e tal e aí você vai lá e paga porque você achou que aquela quando você entra lá a mina do poster não tá lá ela nunca existiu nem teve aquilo é só uma entrada pra você você entendeu? é só um chamariz que é a mesma coisa que as pessoas fazem elas fazem um chamariz pra você você vem querer um salame é pescado aqui ó e aí quando você vai ver cadê? não é só um chamariz então toma cuidado com isso aí nem sempre o cartaz tá lá dentro e nem sempre que tá lá dentro está no cartaz você tem que ficar porque as imagens são meramente ilustrativas e se você ficar chateado eu tenho a cura pra você seu capeta tá bom filho? então let's tugs dão folêmica das verdes um papai noel gigantesco gordo e taradão porque você merece você quer um natal cheio de galeluia alegria, presente, dinheiro mordomia mordomia então é isso que você vai ter papai noel feliz tchau 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 tchau